Cada macaco no seu garo Entre o irmão da padejosa Aqui em qualquer lugar Não se aborreça, você tá a cabeça grande Você vê, não sei de onde, diga que não vai tralar Esse negócio da madrê da seleteira Já entre só uma madeira, a mão vai em outro lugar Não se aborreça, você tá a cabeça grande Você vê, não sei de onde, diga que não vai tralar Esse negócio da madrê da seleteira Já entre só uma madeira, a mão vai em outro lugar Cada macaco no seu garo Eu não me canso de falar Mas o meu galho é da Bahia Você vê, não sei de onde, diga que não vai tralar Esse negócio da madrê da seleteira Já entre só uma madeira, a mão vai em outro lugar Não se aborreça, você tá a cabeça grande Você vê, não sei de onde, diga que não vai tralar Esse negócio da madrê da seleteira Já entre só uma madeira, a mão vai em outro lugar Já entre só uma madeira, a mão vai em outro lugar Já entre só uma madeira, a mão vai em outro lugar Já entre só uma madeira, a mão vai em outro lugar Já entre só uma madeira, a mão vai em outro lugar Chora, Fior. Olha, Cárcara, V. Olha, Cárcel. Olha, Cárcara. Olha, Cárcara, V. Olha, Cárcara, V. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma